Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. E de me seguir lá no meu Instagram, que é a Sueli Pdn. Estamos começando mais um vídeo. O vídeo, gente, do primeiro mês-versário do Enri, nosso neném, que tá aqui, mamãe. Oi, gostoso. Oi, meu amor da mamãe. Oi, o Enri tá aqui. Ai, gostoso, tá rindo, mamãe. Eu tô rindo, mamãe. Eu já interajo com a minha mamãe. Eu já interajo. Olha quem tá aqui também. Oi, Maria. Meu Deus do céu, você tem que tomar um banhozinho. Olha que beleza. Não. Tomar banhozinho. Não, mamãe. Eu tô comendo a bala. Pode comer a bala, depois toma banho. Pode abrir. Pode abrir. Aí agora... Calma aí, daqui a pouco a mamãe abre. Pera aí. Aí, gente, ajudo. A gente foi na Vivian Festas, compramos algumas coisinhas pro mês-versário do Enri. E aí já vou começar a mostrar pra vocês. O mês-versário dele, gente, vai ser o seguinte. Nós vamos fazer o mês-versário de Arca de Noé. Mas cada mês vai ser um animal. E aí, no último, a gente faz a Arca de Noé inteira. Sabe? Então, esse mês vai ser o leãozinho. Então, fizemos... Compramos as coisinhas aqui. Já compramos balões também, que vamos encher também daqui a pouco. E aí já vou preparar tudo aqui. Aí, olha. Tá tudo aqui, ó. Tcharam! Tudo aqui. E aí eu vou fazer as coisinhas, ó. Do mês-versário. Tá vendo? Então eu vou pegar aqui as caixinhas. Pra poder já começar a colocar as balas e tudo mais. Então, bora. Eu vou pegar aqui as balas e tudo mais. Eu vou pegar aqui as balas e tudo mais. E aí, olha. Eu vou pegar aqui as balas e tudo mais. Eu vou pegar aqui as balas e tudo mais. Eu vou pegar aqui as balas e tudo mais. E aí, olha. Olha gente, eu fiz os balões. Eu fiz os balões. Os balões são balões número 9, tá bom? A numeração dele é 9. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um balão grande, né? Três balões. E juntei os três balões grandes. E fiz um trio. E repeti. Ó, bora lá. São três balões grandes juntos. Mais três balões pequenos juntos. Três balões pequenos juntos. Só que é só você encher mais. Todos eles têm numeração número 9. Aí, foi isso, ó. É grande, pequeno, pequeno. 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 Entendeu? Vou fazer mais três grandes ali pra finalizar com um grande pra vocês verem. Tchau. 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 Agora, gente, eu vou colocar o arco na pareja. O que eu vou fazer? Ele vai ficar meio arco, tá? Não vai ficar um arco inteiro, não. Aí, o que eu fiz aqui, olha? Eu passei fita crepe, tá vendo? Passei fita crepe aqui. Vou até reforçar mais aqui no meio. Eu fiz um... Aquele balão, olha. Fininho. Aí, eu fiz um X, passei assim por cima e prendi dos dois lados. Aí, agora, eu vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Porque quando levanta, tá vendo? Ele dá uma levantadinha. Vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou e passo numa bola. Aí, ele fica preso. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. E aí, eu vou passar um pouquinho mais de fita crepe aqui. Já arrumei a Maria Alice. Ó, a Maria Alice é um leãozinho também, né? Uau, é o leão. O papai tá aqui babando o neném. muito gostoso mamãe que eu sou olha o leão meu Deus, uma leoa embaixo da leoa tem uma pincheza cadê a princesa? mostra aqui mostra o pincheato cadê o pincheado da princesa? ai que princesa princesa eita, princesa rudil essa princesa rudil mamãe essa princesa rudil mamãe daqui a pouco é você que vai tomar banho daqui a pouco é você, tá calor né quando você tomar banho mamãe liga o ar condicionado olha gente, chegou os doces, vou mostrar aqui pra vocês a decoração vocês já viram como é que tá né e ai eu vou organizar os doces aqui olha gente, compramos 100 docinhos olha esses docinhos cara, surreal esses doces surreais, surreais daqui a pouco falta chegar só o bolo e ai eu vou organizar um pouquinho a mesa aqui e vou passar aspirador de pó e vou dar um banhozinho no erro e quando der banho vou fechar a casa e ligar o ar condicionado né amor? ou você dá um banhozinho nele? então vou descantar a água gente, o bolo chegou daqui a pouco eu tiro da embalagem mas olha que lindo ó escrito Henry um mês é pra mim? é pra todo mundo mas não bota a mão na mesa não tô com medo de cair, tá? cuida do Henry pra mamãe? hum oh meu amor a perninha te amo obrigado de nada sujeira mamãe vai limpar sujeira você cuida do Henry pra mamãe? sim obrigado Anne espirrou ai gente, que delícia eu te amo não nunca 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 Uma noite não é fair O que eu posso dizer Para que você nunca deixe este lugar Eu preciso de você Um pouco mais Um pouco mais Eu preciso de você Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Você se sente tão bem Um pouco mais Quando eu get to know All your friends Bet I'll be loving them I'll try to make them Love me back It won't be like it was before Easy when it's so pure I'm falling hard and falling fast They can't compare No one could ever do Nobody's close to you Yeah One night's not fair One night's not fair One night's not fair What can I say to make you Never leave this room I need you to stay a little longer I'm gone forever Yeah I need you to stay Come on for later I'm gone forever Yeah Yeah You feel so right You feel so right Right there Right now It's in your lifetime I need you to stay Need you to stay Oh mamãe Ganhar um banho relaxante Mamãe Oi meu amor Ai que delícia Príncipe Primeiro banho No colo Ai que delícia Você sabia que você tomava banho assim Maria? Oh mamãe Que delícia Tá o que? Tá gelando Tá com a olho aberto? Um pouquinho Tá com a olho aberto Acordando Quietinho Gostou Tudo prontinho Gente Olha que coisa linda Que tá Tá lindo demais Olha o bolo Enri um mês E aí né Tirei do plásticozinho Já Aqui tem os docinhos Separados Ó Personalizado Enri um mês Tudo com teminha de leão Aqui os docinhos Uma delícia E aqui também Ficam algumas caixinhas De lembrancinha Aqui gente Lá do ateliê da Júlia Lá do ateliê da Júlia Gente Esse feltro Lindo Maravilhoso A coisa mais linda Vou deixar o Instagram dela Passando pra vocês Ela fez o cheirinho Da maternidade do Enri O cheirinho do Enri Ela também participou Do aniversário da Maria Alice O centro de mesa Ela faz vários tipos de feltro Ela faz vários tipos de lembrancinha Tudo feito à mão A coisa mais linda Gente Muito perfeito mesmo Olha que coisa linda Muito perfeito mesmo Vou deixar o Instagram dela Passando aqui pra vocês Sigam ela lá Porque vale a pena Façam suas lembrancinhas Porque Olha É muito detalhado E muito lindo Aí aqui também Olha Ficou os docinhos de morango E olho de sogra E aqui tá gente O balão Aqui O pessoal chegou Olha Minha sogra tá ali Olha Com ele O Ian O irmão do Hugo Meu pai Minha mãe Cíntia Cíntia na cozinha Como sempre Coitado Cíntia da farofa É Rafael tá ali Aí eu não sei nem onde o Hugo tá Sei que o pessoal tá brincando aqui No quarto da Maria O que foi Maria Tem que tocar baixo Tem que tocar baixo Deve tá cheio de baba aí dentro Mãe 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 Cíntia Minha sogra Minha sogra Você esperou ficar arrumada e bonita? Ah, você veio arrumada e bonita Caraca Olha só, garota Eu vou dar-lhe uma livrada no senhor Caralho Eu sou inverno Já deixou o meu dedo no baixo, cara Tá querendo ser dormindo É? Eu fazia dormindo fogo É meu irmãozinho, Iago Minha mãe, poderosa Minha cunhada Deve ser a Maria Fovabinho Malice Olha aqui o pessoal que tá esquentando o churrasco Elias Pedrão, Inhã É os irmãos, cunhados Isso aí Agora vamos bater o parabéns, hein, pessoal O que que é isso, Maria? Pode? Pode? Maria Alice, tá pegando de doce todinho Separando os docinhos dos vizinhos Gabriel, você tá com... Ficando com as blusas muito curtas Tá bom usar mais comprida, não tem? Eu acho que é aí que tá comprida Não, é mesmo Tem que comprar os vizinhos da GG Agora Vamos orar Soberano Deus e Eterno Pai Muito obrigado, Senhor Por mais essa oportunidade que tem nos dado De estar aqui, ó, Deus Celebrando esse mês aniversário do Enri Esse nosso segundo milagre Que tu proporcionou a essa família Muito obrigado, Senhor Por mais essa vitória Que tu possa guardar essa família De todo mal, Senhor Cobre com essa família Com tuas mãos poderosas Livra de tudo que é mal De tudo que é mal Nesse mundo tu possa livrar Essa família E possa guardar ela de todo mal Ao Deus E que tu possa revelar A tua palavra Pra todos os ouvintes aqui Do que eu tô falando Senhor, toma nas tuas mãos Guarda a Sueli Guarda o Hugo E que dê sabedoria a esse casal Para instruir essas crianças No caminho que eles devem andar Essas são as bênçãos, Senhor Que nós te pedimos Certo da vitória Porque te pedimos No nome do teu filho amado Jesus Amém Hoje é o meu mês de salho Que essa data Se enorme em muitos anos Que Cristo seja sempre seu amigo Nas horas de tristeza e alegria Muitos vêm, muitos vêm pra você Com muito carinho e amor Seus caminhos sempre sejam guardados E guiados pela mão do Senhor Você hoje colheu uma pétala de flores No jardim florido desta vida Muitos vêm, muitos vêm, muitos vêm pra você Muito, muito, muito Caralho e amor Seus caminhos sempre sejam guardados Eeeh 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 O primeiro pedaço de bolo vai para Gabriel que gosta de bolo, Oxi viu? Ae Biel, a tua tia dá o primeiro pedaço direto agora pra você. Então, foi o que eu falei. Fala, fala porque eu fui o primogênito. Gente, foi o primeiro. Obrigado. Deus abençoe. Abasta na casa do leão. Pô, como é escondido, Maria. Toma. Já era, bordeu o molho ali do leão. O que foi, Belta? Tá difícil aí, Maria? A Maria riu na casa, querendo comer o leão. Você que tem bolo ali dentro? Olha só, ela comendo agora que ela conseguiu com a nariz. Pessoal já foi embora, gente. E aí o Henrique tá aqui chorando, mamãe. Eu tô chorando, gente. Eu tô chorando. E aí a gente já preparou, já preparei a água dele. O Hugo tá dando banho agora na Maria. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho, tá? Vem, mamãezinha. Vem, mamãezinha. Vem, mamãezinha. Vem, meu amor, meu amor. E aí, agora eu já preparei o banhozinho dele. O banhozinho dele já tá lá no quartinho dele. Esquentei água, fiz camomila, né? Que eu dou banhozinho de camomila nele. Pra acalmar, dormir bem tranquilinho. Vou abaixar já um pouquinho a luz. Se a gente controlasse a luz aqui, né? Se a gente controlasse, seria ótimo. Mas vou ver se eu apago, deixar a luz do corredor acesa. Vou pegar agora o... O... Coisinha de luz dele, né? De... 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 Ai, gente. Eu sempre esqueço o nome disso aqui. Que faz som de útero, né? Agora eu vou dar um banhozinho nele. Eu vou tomar um banho e mamar um pipeto. Graças a Deus, gente. As meninas limparam a... As meninas lavaram a louça, né? Minha mãe, Simone e Cintia lavaram a louça. Lavaram a pia. Então aqui tá tudo limpinho, graças a Deus. Né, meu amor? Então tá tudo limpinho. Aí antes de dormir, só vou pedir pro Hugo passar um pano na casa. Nem um pano, passar um mop. Não tem, mami. Que isso pare. Que isso fique bom em mim? É só para a luta. 쓸gonha. Não tem, Georgia. Com In UBU Não tem, Não tem. O... NÃO PEGalta, aga, ralo, Geát. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.